Na favela quem manda é ele, canalha dos canalha Oi, esse é o Will Canalha e só toca Mandela Mas eu taquei tensão de faca no copo da vira Entra, senta, 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 senta Para no chão e fica, tá? Entra, senta, 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 senta Só tá senta, 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 senta Já botaram teu copo, você tá ligado Ele tava no par e dançando na banha Vai, não via sentando pra tropa que cana Por cê tá guicando na roda Perto da sua guarda ele tocando Lá vem a tu se arrebentando Movimenta, movimenta, movimenta A favela que manda ele, canalha dos canales Oi esse é o Will Canale aí, só to com a Baudela Vai, 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 vai Machucar na xereca, que cano, na pica, que cano, sentou Olha pra ele, te pegar, soltinha na via, safa, na oxe, eu boto Na boca, na boca, na boca, na tola, só com a Baudela Mas eu taquei tensão de faca, no copo da vira Eu taquei tensão de faca, no copo da vira Senta, 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 vai, vai Machucar na xereca, senta, 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 vai Machucar na xereca, para no chão e fica na vai Machucar na xereca, senta, 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 senta Que cano, já doido, até a xereca, senta, senta Machucar na xereca, senta, 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 senta Só botar no teu copo, você ta ligado Ele tava no baile, dançando na banha Vai, não via, sentando a patroa, que cano, a buceta, que cano na roda Perde da sua rapha ele tocando does miał tu se arrep Dee Movimenta, 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 xereca, pirama Movimenta, movimenta, xereca, pirama Movimenta, xereca, pirama Movimenta, movimenta, xereca, pirama Movimenta, xereca, pirama Canal Funk Fox straighten a bica Obrigado.